Essa música foi a primeira música que eu compus, por volta de 1988, 89, muito tempo atrás. E eu queria participar de um festival de música e eu conversei com minha mãe se ela podia me ajudar. Então ela pegou um livrinho de poesias antigo e tinha uma poesia ali que falava assim O raiar de cada dia mostra em sua majestade que Deus não é fantasia, ele é realidade. E continuava mais alguma coisa, mas eu não lembro agora de cabeça. E eu não lembro que livro é esse, não sei de que poesia é essa, não sei o autor. Então eu só posso dizer que essa música foi baseada numa poesia de um autor desconhecido. E que minha mãe me ajudou a escrever. O raiar de cada dia mostra em sua majestade Que Deus não é fantasia Ele é realidade Realidade Cristo é realidade Deus não é fantasia Ele é realidade Perdido o mundo a esperança O homem me impõe receio Mas na promessa de Jesus Tenho esperança e nele eu creio Realidade Cristo é realidade Deus não é fantasia Ele é realidade Ele é realidade Se inscreva e aperta o sininho Assim toda vez que eu postar música nova Você vai receber um comunicado Deus abençoe E aí E aí E aí Deus abençoe